Missionário, qual que é o melhor dia para você postar nas redes sociais sobre o seu projeto para divulgar para mais gente? Qual que é o melhor horário para você fazer isso? Bom, meu nome é Felipe Bittencourt, especialista em marketing digital e eu quero responder a uma pergunta que já me fizeram várias vezes e me deram sugestão como tema para eu poder gravar um vídeo de conteúdo para você que é missionário, tem seu projeto missionário e deseja utilizar as ferramentas do marketing digital, as ferramentas da internet para divulgar melhor o seu projeto e levantar mantenedores a partir disso. Então eu quero responder essa pergunta, qual que é o melhor dia para você postar, para divulgar, para alcançar mais pessoas dentro das redes sociais? Bom, se você já tem um conhecimento um pouco mais avançado, um pouco mais profundo das redes sociais e já patrocina, já impulsiona posts, ou seja, já investe para que os seus posts, os seus vídeos que você publica nas redes sociais apareçam para mais gente, isso não faz tanta diferença sim, porque no momento que você postar, não importa o horário ou dia, e você anunciar, não vai fazer diferença no momento que você postou, mas vai fazer diferença quanto de investimento você está fazendo naquele post, qual o público que você está selecionando para impulsionar aquilo. Então isso vai realmente ser a diferença principal se você já investe, se você impulsiona, se você anuncia dentro das redes sociais. Agora, se você não anuncia, você não investe, não sabe direito como fazer isso e utiliza ainda muito do tráfego orgânico, que a gente chama. Tráfego orgânico é aquele tráfego onde você posta, as pessoas curtem, curta, comenta, compartilha de forma orgânica, sem você precisar investir nada. Se você não investe, você utiliza o tráfego orgânico, faz diferença sim o dia que você posta, o horário que você posta. Mas como saber qual que é o melhor horário para fazer isso, qual que é o melhor dia? Dentro das redes sociais tem a parte que a gente chama de analytics, ou a parte que a gente tem as informações ali do público, e dentro dessa parte a gente tem o dia em que a maioria do seu público está online e o horário que a maioria do seu público está online. Então vamos supor que você tem várias curtidas na sua fanpage, vários seguidores no seu Instagram, vários assinantes no seu canal do YouTube e assim por diante nas outras redes sociais. E aí você entra ali na parte de dados, de análise, onde tem o analytics, onde tem os relatórios, onde tem as métricas daquela rede social. E ali dentro você vai ver qual que é o horário e o dia que as pessoas mais estão online. Eu vou dar um exemplo aqui dentro da área do Facebook, se você tem uma fanpage, se você clicar lá em cima na sua fanpage, na barra de informações, você tem uma série de informações ali sobre a sua fanpage. E se você clicar na parte de públicos, você vai ver o dia em que o seu público que já curtiu a sua fanpage, mais está online e o horário que mais está online. Você vai ver alguns gráficos, alguns picos, e ali vai te mostrar exatamente o dia e o horário e que o seu público que já curtiu a sua fanpage está mais online. Então se você trabalha com tráfego orgânico, não tem como investir ou não sabe como fazer isso, você vai escolher esses momentos para postar o seu conteúdo, seja vídeo ou seja sua imagem. Um exemplo também no Instagram, você utiliza o Instagram e tem ele no formato perfil comercial, se ele ainda estiver no formato perfil pessoal, você não vai ter essas informações. Mas se você transformar em perfil comercial, é como você pegar o seu perfil pessoal no Facebook e transformar em uma fanpage, é a mesma coisa. Você pega o seu perfil no Instagram, transforma ele em perfil comercial, lá na parte de configurações é bem simples, e aí você vai receber esses dados e você vai ter essas informações. Aí você vai clicar naquele, tipo um gráficozinho que tem na parte também superior, e você vai ter todas as informações do seu público. O dia que eles mais estão online e o horário que eles mais estão online. Então você vai escolher esse momento para postar, tá? De uma forma geral, todas as redes sociais a gente tem a maioria das pessoas online, ou no horário do almoço, ou no período da noite. É claro que isso vai variar de acordo com a rede social, para mais ou para menos, dependendo do dia da semana, e dependendo até da região que você está. Se você está no Brasil, você tem mais ou menos o horário de 11, meio dia e uma hora na maioria dos estados, e também o horário a partir das 19, das 20 horas da noite. Se você está fora do Brasil, isso vai ser completamente diferente. Mas o objetivo sempre é focar onde está o seu público. Se o seu público está no Brasil, então normalmente, na maioria das redes sociais, o horário que mais tem pessoas online é o horário do almoço e o horário à noite. À noite ainda mais do que no horário do almoço. Então se você não tem ideia por onde começar, não tem ideia de qual que é o horário que o teu público está online, então foca nesse horário à noite, depois das 19, das 20 horas, durante o período da semana. E normalmente a gente tem alguns picos no período do meio da semana, às vezes segunda, mas a maioria é acontecendo na quinta-feira. Dependendo do seu segmento, você que trabalha, dependendo do seu projeto social, a sexta-feira não é um bom dia, mas às vezes o final de semana é um bom dia ali no horário do almoço também. A maioria das pessoas estão ali acordando, estão em casa e acessam as redes sociais. Mas com certeza a noite e durante a semana é os melhores dias e os melhores horários para você postar e divulgar o teu projeto de maneira orgânica. Mas utilize desses dados como favor, como favorecendo as suas postagens para você realmente ter um melhor resultado. Então sempre olhe, ele pode mudar, variar ao longo do tempo, mas normalmente é sempre durante a noite, em dia de semana. Ok? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se por acaso você percebeu que esse conteúdo te ajudou, merece um joinha. Então deixe seu joinha aqui embaixo para que mais missionários possam estar vendo esse conteúdo e eu possa estar ajudando mais gente a postar no horário certo, realmente para alcançar mais pessoas e divulgar no teu projeto. Ok? E assina o canal se você gostou, porque toda terça-feira um vídeo novo aqui sobre marketing digital para projetos missionários e para você que é missionário. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.